Em 2021, em São Paulo, nós ainda não tiramos a máscara. Mas mostramos a nossa cara. Nos vacinamos. Nos cuidamos. Nos respeitamos. Por isso, não paramos. Por isso, voltamos. Com mais educação, com mais saúde, com mais emprego, com mais segurança, com mais transportes. E ano que vem tem mais. Vem 2022. São Paulo te espera de braços abertos e de mangas arregaçadas. Pra continuar trabalhando e vacinando. Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você.